Aí aqui bate a porta, esse de cima aqui, pode deixar aqui o nome. Bom, nós estamos aqui com o Carlos Rocha, que é presidente da Academia do Parque do Parque do Espanhol, porque sempre é delegado a uma situação que se percebe, e eu tenho uma teoria muito própria dos imperialistas, porque talvez ninguém tenha sido tão bem sucedido no imperialismo como os portugueses, porque eles saíram do terreno de pauperado, que talvez só pedra, fome, peste, guerra, que era a Europa, e atravessaram, descobriam um mundo novo e deram sobrevida de 500 anos. Era uma sobrevida de 500 anos, a única vez que florescia na Idade Média da Europa. Então foi através do sangue do índio, da deportação do negro, do saco do roubo, da retirada de ouro, minério, pau-brasil, açúcar, que a Europa conseguiu sobreviver aqui. E a Europa, eu digo, o mundo ocidental, o capitalista sobreviveu aqui. Isso foi responsabilidade dos portugueses e a língua que constitui essa margem do portugueses. Nenhum imperialista que se seguiu a isso, porque Portugal entrou depois disso no declínio, com a morte do infante de São Sebastião, Portugal entrou num declínio e virou um lintal da Europa, um país pobre, um país de segunda linha, e a língua portuguesa deixou de ter importância de um inglês com a evolução industrial, daquilo que a gente sabe. É isso aí, Academia de Letras de Iguaçuí. As grandes escritoras brasileiras...